Olá brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, brasileiros aí do Brasil e por toda parte do mundo. Eu, Cláudia Carmo, hoje estou aqui diretamente dos estúdios do Brazilian Times aqui em Summerville, gente. É um prazer estar de volta aqui junto com vocês, com a comunidade brasileira e aqui eu vou conversar com pessoas que fazem a diferença aqui nos Estados Unidos, gente. E para começar, hoje eu estou aqui com os nossos convidados, gente, eles são sensacionais. Estou aqui com a Meire e o Rafael, eles trabalham na prefeitura de Summerville e no programa Summer Viva. E eles vão falar aqui hoje sobre como funciona esse programa, como que as pessoas fazem para participar. Então vamos lá conversar. Meire e Rafael, sejam bem-vindos aqui ao Brazilian Times, ao BT Online, tudo bem? Tudo ótimo, Cláudia. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, sejam sempre bem-vindos, bem-vindos mesmo. Então Meire, vou te apresentar um pouquinho, gostaria que você fale um pouquinho sobre você. Quem é a Meire, de onde ela é do Brasil, há quanto tempo está aqui nos Estados Unidos? Fala um pouquinho para a gente. Ô Cláudia, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou, adivinha da onde? De Minas Gerais. Eu nasci em Belo Horizonte e moro em Boston há mais de 30 anos. Eu cheguei aqui e o meu trabalho sempre foi voltado para a comunidade. Eu trabalhei no Hospital de Cambridge durante muito tempo como intérprete. Aí fui para o Consulado Brasileiro e há um ano eu estou no Summer Viva. Trabalhando com a comunidade brasileira, com os residentes de Summerville, com o Rafael, com uma equipe maravilhosa. Fazendo o que eu gosto, que é ajudar a comunidade, os imigrantes. E, enfim, é isso aí. Maravilha. E você, Rafa? Fala um pouquinho de você. Primeiro lugar, novamente, muitíssimo obrigado por receber a gente aqui. É uma oportunidade fantástica para a gente se apresentar para a comunidade e apresentar esse projeto, né? Que é o Summer Viva. Então, eu estou aqui não há mais de 30 anos, né? Espero que, gente, né? Mais de 30 anos. Eu estou aqui há 8 anos. Sou um jovem imigrante, como dizem. E também tenho trabalhado com a comunidade desde que cheguei aqui. Mas com funções um pouco diferentes, né? Eu comecei trabalhando num escritório de advocacia. A minha formação é de advogado no Brasil. E também parte de letras. Dei aula de inglês durante muito tempo no Brasil. Depois fui para o consulado, onde conheci a Meire. Fiquei 3 anos no consulado. E estou há 2 anos na... Não, quase 3 anos. Estou completando 3 anos esse ano na prefeitura de Summerville. Mas antes de começar no Summer Viva, eu estava no departamento de estabilidade da moradia. Então, é isso. Sempre trabalhando com a comunidade, querendo ajudar a comunidade nas diversas áreas aí. Ah, é bacana. Agora, eu fiquei curiosa. O que é esse... Eu vou voltar um pouquinho antes do que você trabalhou, que eu fiquei curiosa. O que é essa estabilidade de moradia? Como que é? Como funciona isso? Uma das coisas maravilhosas de Summerville, que a gente sempre se apaixonou por esse programa Summer Viva, mas a prefeitura é uma prefeitura que se importa, de fato, com a diversidade. Então, cada vez mais a prefeitura de Summerville está se melhorando, digamos assim, e se desenvolvendo. Então, acho que há cerca de uns 5 anos, eles criaram um departamento voltado especialmente para estabilizar as pessoas onde elas estão residindo. Então, esse é o foco principal, digamos assim, é o departamento da prefeitura voltado para moradia. Então, eles, obviamente, atendem a todas as pessoas que moram em Summerville, não apenas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas eles têm uma atenção especial para essas pessoas que se encontram com mais dificuldade, digamos assim. Então, eles oferecem assistência para se inscrever num programa de loteria da cidade, que é um dos que a gente vai falar hoje. Se auxiliam também as pessoas que estão precisando de auxílio para pagar, aluguel, as pessoas que estão querendo morar em moradia pública. Então, quer dizer, se a pessoa não tem dinheiro completo ali para pagar o aluguel, eles vão lá e ajudam, é isso? Ou não? Mais ou menos. Para esclarecer, eles vão informar quais programas existem, ver se a pessoa preenche os requisitos. Por exemplo, existe um programa estadual que ajuda do governo do estado de Massachusetts mesmo que financia um programa para as pessoas que estão com dificuldade de pagar o aluguel. Mas aí, assim, é uma série de requisitos. Você tem que estar ganhando pouco, você tem que estar devendo, por exemplo, mais de um mês. Então, isso é uma série de... É, tudo tem que ser devidamente provado ali, comprovado, né? Não adianta a pessoa chegar lá e falar assim, Ah, eu tenho dinheiro para pagar o aluguel e pronto, não. Vai ter que comprovar. Não, tudo tem período, demora. Mas, assim, a grande questão é que a prefeitura de Summerville está organizada a tal ponto que existe um departamento para auxiliar as pessoas com moradia ou esse nosso departamento maravilhoso que fornece todo esse atendimento para os imigrantes. Ah, bacana. Independente de nacionalidade. Muito bacana, gente. Meire, me fala, quais os serviços... Como que é? Me explica agora, como que é esse programa Summer Viva? Explica para mim. Ele atende imigrantes, não só brasileiros, mas imigrantes de todas as nacionalidades, não é isso? Sim. É um programa que foi criado há 10 anos. Eu e o Rafael trabalhamos no departamento que auxilia os falantes de português, né? Não são só brasileiros e é um programa voltado para ajudar os imigrantes residentes de Summerville. Então, muitas vezes a pessoa acabou de chegar, tem filho, precisa de matricular as crianças na escola, não sabem ainda como fazer, querem participar de um desses programas de loteria que o Rafael vai falar daqui a pouco e as pessoas não sabem o que fazer, entram em contato conosco. É qualquer tipo de ajuda. Nós temos um contato que as pessoas podem entrar online. Se colocar no Google Summer Viva, eles vão entrar numa página que não precisa nem de falar, meu nome é Cláudia. Coloca o telefone, o tipo de ajuda que está precisando e o idioma que essa pessoa fala. Então, se for português, eu, o Rafael ou a Juliana entraremos em contato e vamos auxiliar no que for possível, né? Se for um outro idioma, o nosso departamento vai providenciar alguém que fala esse idioma e entrar em contato com a pessoa. Mas é voltado para os residentes de Summerville. A prefeitura de Summerville tem um compromisso muito grande com a comunidade imigrante e a gente tenta fazer o que estiver ao nosso alcance para conseguir auxílio, orientação jurídica, muitas vezes. São vários assuntos. Às vezes a pessoa não sabe como se inscrever para os programas de saúde, entram em contato conosco. Às vezes elas precisam de auxílio, como obter um documento no consulado. E a gente está lá à disposição. E quais os serviços mais procurados pelos imigrantes brasileiros, no caso? Moradia, saúde e educação. São esses os programas, né, Rafa? Você tem algo a adicionar? Mas são esses três. Concordo com esse top 3 que a Amélia colocou. Mas tem uma coisa muito importante para a gente só esclarecer para as pessoas. Não é que necessariamente a nossa equipe, eu, a Meira e a Juliana, vamos estar trabalhando para realizar aquele serviço que a pessoa precisa. Muitas vezes a gente serve de ponte. A gente vai indicar para a pessoa. Ah, semana passada alguém ligou e pediu. Olha, estou achando que a luz está bem ruim aqui na minha rua. Estou me sentindo inseguro. Tem alguma coisa que você possa fazer? Eu vou entrar em contato com um departamento também da prefeitura, que é o 311, que ele te direciona. Você diz, eu estou precisando que melhore a luz na rua, porque, devido às razões, acho que está muito escuro. Eles vão lá e vão direcionar para o departamento da prefeitura que cuida disso. Às vezes a pessoa não fala inglês. Esse departamento 311 também tem intérprete, mas muitas vezes as pessoas se sentem mais confortáveis em falar com a gente. Aí a gente vai lá e auxilia a pessoa a entrar em contato com o 311 ou faz o pedido em nome dela ou contata direto o departamento de moradia, porque a pessoa está precisando de uma ajuda específica para falar com o landlord, para falar com o proprietário e assim vai. Então, para as pessoas já saberem, não necessariamente o Rafael e a Meire vão ajudar a pessoa com aquela situação. A assistência jurídica, sim, é um dos carros... É carro-chefe que fala? É um dos carros-chefes do nosso departamento. E o que mais? Como que é essa assistência jurídica? Quais as situações que eles procuram essa assistência jurídica? Assuntos imigratórios, enfim, que chegou ilegal, entrou de uma forma ilegal no país... Via de regra. Está preso, sei lá, na imigração, é isso mais ou menos ou não? Só para eu entender. A gente nunca usa o termo ilegal. Para a gente, todo mundo é legal. A gente sempre fala indocumentado, né? Ai, gente, então tá. Então, eu aprendi agora. Não é ilegal, é indocumentado. Desculpa. Não, é porque muitas vezes a pessoa fala e a gente tenta... Não é... Assim, usar um termo que todo mundo fique mais confortável, né? Mas a prefeitura tem um contrato com um escritório em Summerville que chama Moreno Law. E nós encaminhamos, nós temos uma coordenadora legal, a gente apresenta, o nome dela é Maria Muri, nós apresentamos o caso para ela e se a gente vê que tem uma possibilidade de conseguir um caso para essa pessoa, nós encaminhamos para a Moreno Law. E eles fazem um aconselhamento, eles direcionam. A prefeitura não vai ser responsável financeiramente por aquele caso, a não ser que seja um caso de asilo político, alguma coisa assim. Eles é que avaliam, a decisão é deles. Mas uma coisa muito importante que eu acho que a gente faz ali, além de prover essa ponte, né? É empoderar os residentes, porque muitas vezes, Cláudia, a pessoa chega aqui... Teve um caso muito bacana, assim, que eu trabalhei esse ano passado com uma senhora que tem 65 anos, está nos Estados Unidos há mais de 20, tinha o green card dela já há quase 20 anos e não tinha cidadania. E aí ela entrou em contato conosco e nós entramos, eu entrei em contato com um dos parceiros do Summer Viva, que é o Pathway for Citizenship. E expliquei a situação e eles solicitaram um waiver. Como que eu falo o waiver em português? É um perdão para ela fazer a prova em português no idioma dela, né? Sim. E ela conseguiu, pelo tempo do green card, pela idade, então, assim, em menos de seis meses, ela se tornou cidadã, ficou super feliz. Então, a gente faz isso também, né? Ajuda o residente a se empoderar, a se informar. Muitas vezes a pessoa não sabe das oportunidades e a gente facilita isso para elas. Exatamente, é isso que eu ia enfatizar, porque isso é muito importante, porque tem muita gente que não sabe, gostaria de fazer algo, mas não sabe como fazer. E aí, no caso, vocês estão ali para ajudá-las, né, gente? Olha, isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Depois a gente vai deixar aqui, ó, o endereço, as redes sociais do Summer Viva, contato deles, para vocês, se precisarem, ir até lá procurar a Meire e o Rafa para ajudá-los. E em relação aos imigrantes mesmo, tem muita gente chegando, muita gente procurando vocês que acabou de chegar, vocês acham que está num volume maior depois da pandemia? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Ah, eu não sei dizer exatamente se está aumentando muito, porque a comunidade, ela... A comunidade brasileira, ela esteve durante um período muito concentrado aqui na Grande Boston. Sim. Aí você sabe que as pessoas, elas vêm por relação, né? Sim. O primo está aqui, o irmão está aqui, o pai está aqui, a mãe está aqui. Então, já se nota, e aí a questão, né, de eu estar um pouco indeciso com a resposta, porque já se sabe que as pessoas estão indo muito, já se afastando do centro de Boston em razão dos preços. Sim. Essa é uma das razões, porque o número um, a procura número um para a gente é moradia. Porque as pessoas já chegam, mas é muito caro, não consigo. Então, muita gente já vai direto para Framingham, para Worcester e outras cidades que são mais satélites, digamos assim, do que as satélites de Boston, né? Então, já existe uma redução natural, digamos assim, das pessoas que chegam em Somerville. E com as pessoas que a gente conversa, que trabalham há muito mais tempo aqui, elas também já acham que Somerville, na verdade, está perdendo os imigrantes, né? Sim, por causa dos valores, né? Seria uma cidade com maior saída, tá? Claro que tem gente chegando, mas também tem muita gente saindo porque não consegue se manter. Então, a gente tem, a gente nota sim que tem pessoas que são recém-chegadas, tem pessoas que não necessariamente vão entrar em contato com a gente, assim que chegaram, mas elas entram em contato com a gente quando estão com necessidade, ou já não consigo pagar o aluguel, ou pelas relações que elas têm, já não foi o suficiente. Então, diz, vai lá falar com a Meire, vai lá falar com a Ju, vai lá falar com o Rafa e vê se tem alguma coisa que possa ser feito. E isso se estende também, por exemplo, elas estão aqui, vocês ajudam só aqui em Somerville, né? No caso. Ou se não, se de repente a pessoa não tem condições de pagar um aluguel aqui, vocês entram em contato, sei lá, com Framingham, alguém da prefeitura de Framingham, por exemplo, para ajudar essa pessoa, tem um departamento parecido com o Somerviva lá ou não? Olha, um departamento como o Somerviva, eu acredito que não. Mas nós temos um guia, assim, de lugares que ajudam essas pessoas mais para o norte, mais para a parte oeste. Então, o que acontece? Se a Cláudia me liga e fala, ah, eu moro em Ulster, eu estou passando por essa situação. Aí a gente indica as fontes onde elas podem procurar ajuda. Mas o nosso horário, assim, de trabalho, de investir nosso tempo são com os residentes de Somerville. Porque, inclusive, a prefeitura de Somerville, essa posição é paga pelo imposto das pessoas que moram em Somerville, então é voltada para os residentes. Mas a gente não atende o telefone, ah, você mora em Ulster, então não dá, tchau, bye. Não, vocês de uma certa forma ajudam, né? É, a gente tenta. Não deixam de ajudar. A gente continua compartilhando as informações. E a comunidade brasileira, ela é bem organizada nesse ponto. Há várias organizações, talvez até você já tenha trazido, né, organizações de Framingham, que tem o Brace, né, e provavelmente eles possam organizar, né, para a pessoa, para alguma coisa mais próxima. Em Stoughton, o NEC, a Hayannis tem, então, tem muita gente organizando em diversos pontos. O que a gente faz é, às vezes, só dar um toque, não, olha só, a gente não pode aqui. Mas lê isso, claro que a gente compartilha pelo WhatsApp, então é muito mais fácil. Você vai lá e dá um share nas informações. Ah, não vou poder preencher para você, mas olha, tem essa loteria, tem aquilo ali. Vai no MetroList, da Prefeitura de Boston, você encontra um monte de informações. Então, tem muita coisa de comunidade que pode fazer. Esse programa de loterias, por exemplo, né, a prioridade é para residente ou para quem trabalha em Sam, e viu? Então, aproveitando que você já tocou no assunto do programa de loterias, eu gostaria que vocês explicassem para as pessoas o que é esse programa de loteria, para a gente poder aprofundar o assunto e falar um pouquinho mais dele, né, para deixar, porque eu tenho certeza que tem muita gente super interessada nesse programa, que eu já conheci, porque vocês me apresentaram e é bem bacana. Então, explica para a gente, Rafa ou Meire, enfim. Rafa, pode explicar para a gente. A Meire vai falar depois sobre um outro evento, gente, muito bacana também, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, como a galera já, de repente, está vendo aqui, eu tenho um monte de papel, porque é um momento em que há muitas loterias abertas. Mas o que é importante para as pessoas saberem? O que é uma loteria? Foi a forma mais justa encontrada de fazer essa distribuição de apartamentos com aluguel com preço acessível ou, como alguns gostam de dizer, com preço abaixo de mercado, porque acessível é subjetivo. Então, as pessoas se inscrevem, elas vão receber um número, é bem sorteio e bem loteria mesmo. A pessoa vai se inscrever, ela vai receber um número e no dia do sorteio, eles vão tirar aqueles números e colocar em ordem. Então, é o nome, é o que é. É um sorteio. Você se inscreve, não quer dizer que você vai ter um apartamento disponível para você. E depois, se você for o número 1, por exemplo, vai ser o primeiro chamado a apresentar a documentação. Porque tem uma série de documentos que você tem que apresentar para ver se você realmente preenche os requisitos. Quais são os documentos, assim, os principais? Por exemplo, não sei se é o caso daí, se você acha pertinente, eu já poderia tratar dessa primeira loteria, porque são 90 apartamentos com preço abaixo de mercado. E aí eu já posso dar um exemplo prático de como ficaria para as pessoas. Então, uma das coisas importantes da loteria é ver qual é a faixa de renda que está enquadrada. Eles elaboraram algo chamado AMI, que é a renda média da área, e Summerville se enquadra na Grande Boston. Então, eu vou chutar um número porque não é exato, mas digamos que a média seja 100 mil. Essa loteria atual, ela tem três faixas. Ela pega pessoas que ganham até metade dessa renda média, que é o que as pessoas que encontrarem os nossos flyers por aí vão ver, os 50%. Aí, se a pessoa ganha a mais do número X, ela vai para a segunda faixa. Ela ainda tem direito de se enquadrar nessa loteria, porque essa é uma loteria bem completa, com três faixas. Mas o preço do aluguel vai variar. Se ela está na mais baixa, que é o que a maioria das pessoas que entram em contato com a gente, como eu falei, são pessoas em situação de mais vulnerabilidade, especialmente na área econômica, eu queria focar mais nesses 50%. Então, a pessoa se inscreve, ela tem que ganhar, no mínimo, 32.160 dólares por ano. Ou seja, ela vê, ou eu estou ganhando isso. Então, ela qualifica para se inscrever para um estúdio, por exemplo. Porque isso eles vão levar em conta também o tamanho da família. Se você for um ou dois, você pode se inscrever tanto para um estúdio quanto para um dormitório. Porque essa loteria também, de novo, ela é tão completa que ela tem estúdio, um quarto, dois quartos e três quartos. Nossa! Nem sempre é assim. Às vezes a gente tem só estúdio. Às vezes tem só estúdio e um dormitório. Então, como você está vendo até agora, a questão não é tão simples assim. E é por isso que a gente assessora as pessoas, pelo menos, para dar essa informação básica e ver se a pessoa qualifica. Sim. Porque muitas vezes acontece da pessoa vai lá, se inscreve, mas ela não ganha o mínimo. Isso é um programa que vai cobrar aluguel. Não é moradia pública. E mesmo a moradia pública, se você ganha alguma coisa, você vai pagar alguma coisa. Sim. Então, o que a gente tenta fazer também é desmistificar um pouco para a comunidade e esclarecer. Porque, assim, o boca a boca, ele é super importante, mas às vezes o X que chegou vai chegar como Z. Exatamente. Lá no fundo da fila. E aí, o Z não qualifica, porque a pessoa, se ela ganha, por exemplo... O famoso telefone sem fio, né? Você fala uma coisinha aqui, vai chegar de uma outra forma completamente diferente. Por isso que é importante vocês estarem aqui esclarecendo todas essas informações para as pessoas que estão interessadas. É, então, essa é uma loteria que a gente tem tentado espalhar mesmo para a comunidade, para que nos procurem e a gente possa esclarecer. Porque daí tem muita gente, como eu digo, muita gente se insere, e eu digo infelizmente, porque são salários baixos para o padrão de vida americano. Veja que eu dei esse exemplo de que a média é 100 mil. Poxa, mas 100 mil? 100 mil dólares anuais, você vai olhar na lista de classificados que empregos que estão pagando isso. Sim. E essa é considerada a média. Então, 50% disso, estamos nesse limite de 51.950. Se a pessoa ganha, ela é uma só, e ganha mais de 51.950, ela já vai entrar na outra faixa. E aí o valor do aluguel já não é mais tão baixo. O valor para aquela faixa inicial é tipo 1.000, 1.100. Para um estúdio ou um dormitório. Isso é o preço que muita gente paga por um quarto. Está alugando um quarto. Qual é o valor, gente? Desculpa. 1.200. 1.200. A pessoa paga isso para alugar um quarto na casa com outras pessoas. Nossa, aumentou, hein? Porque da época que eu morei aqui, o valor era bem menor. Você tem que lutar muito para encontrar um apartamento no mercado que custe menos de 2.000. Você encontra, mas são apartamentos mais velhos. Bom, a realidade da grande bosta não é muito apartamento mais velho. E se você for os novos, por exemplo, só para dar um exemplo dessa loteria. Ela começa com esses 50%, você vai pagar em torno de 1.100. Como eu falei. Mas se você entra na terceira faixa, o valor do aluguel é 3.000. Nossa. Para um estúdio. Por isso que eu digo, não é tão acessível dependendo do ponto de vista. Sim. Mas é uma faixa salarial diferenciada. Então, gente, tem muita informação. Eles têm flexibilidade. Algo que é importante para as pessoas saberem, como a Mary estava comentando antes, tem preferência quem mora em Somerville ou trabalha. Sim. Então, se você trabalha no futuro, você vai ter que apresentar um documento. Para se inscrever, não. Tem que apresentar um documento comprovando. Comprovando aonde você mora, sei lá. De repente, mora lá em Framingham e trabalha aqui em Somerville. Se não me engano, é 32 horas. Tem um pacote informativo que dá esses detalhes. Mas, geralmente, nas loterias, eles não variam muito nas regras. Então, se eu não estou enganado, você tem que comprovar que trabalha pelo menos 32 horas semanais aqui em Somerville. Assim como você vai ter que comprovar que mora aqui, para ter preferência. Qualquer um pode se inscrever. Você pode morar em Framingham e se inscrever? Pode. Mas você vai estar em um outro grupo, que é um não preferencial. Então, primeiro, eles vão sortear tudo para o grupo preferencial, que é o que mora ou trabalha em Somerville. Não está nesse grupo, você vem depois. Sim, não foi atendido as exigências que precisam para ali, para se qualificar. Você não pode ter um apartamento seu. Ou tem gente que, ah, eu tenho um apartamento, mas eu alugo, eu não moro. Você não qualifica. Não pode. Porque, justamente, eles estão querendo privilegiar, não é privilégio. Eles estão querendo dar preferência para as pessoas que precisam. Sim. Não é que você não precisa, porque você está alugando aquele apartamento. Mas, dentro dos critérios estabelecidos, você está num grupo que você tem o seu apartamento. Você está escolhendo não morar nele. Sim. Seja pela razão que for, é válida, cada um tem a sua realidade. Mas o programa, esse de moradia acessível, tem os requisitos e você não pode ter o próprio apartamento. Entendi. E tem um período para a pessoa, por exemplo, que foi selecionada ali para alugar um apartamento. Tem um período que ela possa ficar nesse apartamento, sei lá, um contrato de um ano, dois anos. Os contratos são anuais e aí você tem que reapresentar a documentação para comprovar que você ainda preenche os requisitos. Porque o que acontece? Hoje você está com um emprego e está ganhando Z. Que bom para você, mas daqui a pouco você foi promovido e está ganhando Z mais X. Aí você não se enquadra mais no programa. Pode ser que se enquadra. Não quer dizer que você não vai se enquadrar mais. Porque eles permitem que você já estando no apartamento, você tenha uma flexibilidade. Mas se você dobrou o seu salário, pode ser que você não qualifique mais. Ou que você saia daquela faixa. Você estava na faixa de 50%, agora você está na faixa dos 80%. Então você vai ter que pagar tanto. Mas isso é, cada empreendimento tem algumas regras específicas. A prefeitura supervisiona. Então sempre que... Isso acontece também das pessoas nos procurarem. Elas estão tentando ali, sei lá, estão morando em um apartamento ali no Assembly Row. O manager não tem mais respondido. Eles entram em contato com a gente. A gente faz a ponte com o departamento que lida com isso também. E aí eles vão lá e perguntam o que está acontecendo. A pessoa não preenche mais os requisitos? É aquela ajuda, né? Às vezes a pessoa não está dando o cuidado que tem que dar para o imigrante. Não podemos dizer que necessariamente é discriminação. Mas às vezes acontece um descuido. Porque tem uma barreira da linguagem. Então a gente auxilia muito na questão de remover essa barreira linguística. E o tamanho também, Cláudia, isso é uma coisa importante. É baseado no número de pessoas da família. Porque já aconteceu, assim, de gente entrar em contato comigo e perguntar. Olha, eu queria um apartamento de dois quartos porque minha família sempre vem me visitar. Se você mora sozinha, é um quarto ou é um estúdio. Não tem essa de poder escolher o tamanho, sabe? É baseado no número de pessoas daquela família. Ah, entendi. Gente, uma curiosidade. Porque aqui a gente sabe que tem muitas pessoas que alugam um apartamento e locam um quarto. Por exemplo, se tem, sei lá, pessoa que pegou dois quartos. Ela pode, no caso, relocar esse quarto para uma outra pessoa, alugar um quarto ali dentro do apartamento ou não? Tem uma, tem uma, eles, como se diz, eles monitoram isso. É, eles sublocam, mas eles monitoram isso. E se a pessoa fizer isso, ela corre o risco de perder o, no caso, a alocação do apartamento? Eu não sei se tem uma regra específica dizendo que se ela fizer, ela vai necessariamente perder o direito de morar ali. Mas a regra, na verdade, ela é estabelecida. Você não pode sublocar. Justamente por isso que a Mary estava comentando. Você vai estar alugando apartamento na medida para a sua família. Eles, inclusive, pedem que se você, por exemplo, entrou na loteria com cinco pessoas, você fez jus a um apartamento de três dormitórios, aí, sei lá, cresceram, foram para a faculdade, já não moram mais com você. Vão acontecendo vários fatores e agora você está usando só um apartamento, só um cômodo, um quarto. Eles pedem que as pessoas notifiquem. Justamente por isso que você tem essa reavaliação anual. Eles vão perguntar, a família continua com cinco? Ah, não, a família agora é dois. Ah, bom, então a gente vai tentar colocar você num apartamento menor. Claro que não, a pessoa, porque assim, não é seu apartamento. E você está deixando uma família que poderia morar num apartamento de três dormitórios e precisa de três, você está ali segurando um apartamento que não é mais para você assim. E, gente, tem muitos casos que as pessoas entram na loteria, é só um casal, por exemplo, aí ele pega um dormitório e começa a ter filho, normal, né? É um casal jovem, dependente de idade ou adota filhos. E aí, já está com duas crianças num apartamento de um dormitório. E aí, o que que, geralmente, os managers do apartamento dizem? Não tem nenhum apartamento disponível maior. Você fica numa lista de espera. Sim. Aí, então, se todo mundo está fazendo a sua parte de informar anualmente que ou reduziu a família, ou aumentou, e geralmente aumentou o pessoal em forma na hora, né? Ou estou precisando, estou num apartamento de um dormitório. Eles, geralmente, fazem um trabalho legal daí. Às vezes, não é tão rápido, porque precisa que alguém saia para que outro entre. Mas eu já trabalhei num caso em que eles fizeram um mesh bem grande. Uma pessoa estava justamente num de três dormitórios, essa família precisava de um de três, essa pessoa foi realocada num de um dormitório, ainda com as mesmas condições. Passou na loteria com essa margem de 50%, colocaram num apartamento de três dormitórios. Claro, com um pequeno aumento, né? Sim. Porque você está saindo do preço de um de dormitório para três. Mas ainda assim, fazendo valer aquela, a faixa que você se incluiu. Então, funciona. Funciona bem, mas depende das pessoas fazerem a sua parte. Ajuda muita gente. Esse programa é muito bom, assim. Teve uma residente, quando eu comecei a trabalhar no Summer Viva, ela já tinha entrado em três loterias. Aí, alguns meses depois, ela conseguiu o apartamento dela, super feliz, assim. É sorte, né? Mas é um programa que ajuda bastante, dá oportunidade para muita gente ter um apartamento legal. Esse que o Rafa está falando, por exemplo, é aqui no centro de, no coração de Union Square. Eu não sei se você já passou por ali, mas um prédio novo, lindo. Ai, lindo aquele prédio. É aquele prédio, tem piscina. E os apartamentos são novos, né, gente? Vocês estavam falando em assembly. Olha só. E toda a infraestrutura. Essa é uma das razões pelos preços serem estratosféricos, digamos assim. Você pagar de mil a mil e duzentos para um apartamento estúdio ou um dormitório. E eu botei essa margem, porque eles têm metragem diferente, né? Ou pés quadrados diferentes. Então, o valor varia um pouco mesmo para o estúdio ou um dormitório. Mas é uma infraestrutura diferenciada que você vai ter acesso, né? Exatamente. Os apartamentos antigos têm o seu valor, mas os novos também têm o diferencial de trazer toda essa infra para as pessoas. E elas vão poder usufruir independente do valor que estão pagando. E uma questão importante, para a gente não esquecer, antes de trocar de assunto ou alguma coisa, não precisa se preocupar se você não tiver status imigratório, ok, gente? A prefeitura de Somerville não faz qualquer exigência nesse sentido. Então, o parceiro, esse empreendedor que está construindo, também não vai ter qualquer exigência. Você pode ser indocumentado ou você pode estar com o seu green card ou já ser cidadão, cidadã, que é tudo igual. Ok? Ah, bacana. E aproveitando o que você está falando, até quando vai esse programa? Até quando as pessoas podem se inscrever para essa loteria? Sempre acontecendo, mas essa de 90, que é no coração da Union, chama Prospect Union Square. A pessoa pode se inscrever até as... Não sei se essa é até as duas da tarde ou até o final do dia, porque elas mudam às vezes. Muitas vezes é até as duas da tarde. Essa aqui é até o dia 19 de julho. Então, as pessoas têm duas semanas para pelo menos organizar a questão de ganho ou não ganho o mínimo. Por que eu estou dizendo só isso? Porque não tem que apresentar documento nenhum ainda. Se você for selecionado, aí sim. Se você for o sorteado dos primeiros, porque eles vão chamando em lotes, né? Sim. Muita gente não vai ter a documentação, então você tem um período que eles vão dando para você. Cinco dias úteis é a regra geral, mas não quer dizer. Tem que ver a loteria que você está inscrito e aí você tem que apresentar com a documentação toda. Então, na verdade, você tem que se preparar antes. Você já tem que saber que, ah, vou ter que juntar o meu imposto de renda ou seis meses. E eles já vão dizendo num guia que está aqui, ó, várias folhas para você saber que a gente também pode distribuir em português. Ok? Então, as pessoas podem ler tudo ali e tirar dúvidas, porque às vezes são termos até jurídicos, digamos assim. Então, vale a pena tirar as dúvidas. Tem tempo. E é aquilo. Se você não participa, você nunca vai... Exatamente. Gente, e para se inscrever, pode entrar em contato com vocês, vocês orientam como as pessoas devem fazer, que eu estou vendo aqui que tem... É nesse endereço aqui ou não que se escreve? Sim, é... Esse primeiro link... Ah, Cláudia, isso aqui que é o mais importante. Certo. Me fala aqui que a gente quer saber tudo de importante, gente, porque eu quero que as pessoas aproveitem essa oportunidade. Estão sabendo de todas as oportunidades de moradia, de teatro, de diversão, de feira em Summerville. Seguindo o Summerviva nas redes sociais. Olha, gente, a gente já vai deixar aqui, ó, o endereço do Summerviva para vocês seguirem e se manter, né, informados de tudo o que está acontecendo, de tudo o que eles fazem, de todas as ações, os programas, os eventos, né? E eu estou sabendo que tem um outro evento que vai acontecer agora, sexta-feira, né, Mari? A Meire vai falar para a gente. Sim, então, mas o nosso nome, né, nas redes sociais é Cidade de Summerville, em português mesmo, tudo junto, e aí toda sexta-feira a gente publica um boletim, e nesse boletim nós divulgamos todas as loterias que estão acontecendo, então vale super a pena seguir a gente nas redes sociais. A gente tenta ser meio Brazilian Times também, né? A gente vai nos businesses, a gente se divide, vai nas lojas brasileiras em Summerville e deixa uns exemplares impressos, porque a gente sabe também que, assim como o Brazilian Times, algumas pessoas preferem folhear, a gente também entrega, né, para o pessoal que queira ler, está ali fazendo suas comprinhas, já leva uma edição, mas além do Instagram que a Meire comentou, a gente também está no Facebook, é o mesmo, arroba Cidade de Summerville, e a gente também envia isso aqui pelo Zap, para quem quiser, bem informado pelo WhatsApp, né? É, nós temos um grupo de residentes, né, no WhatsApp, que é só a equipe do Summerviva que publica, então não precisa de ficar com medo de entrar no grupo, aí vem aquele monte de mensagem, né, que não deixa a pessoa nem trabalhar. A gente envia as oportunidades, a gente envia o boletim, então assim, quem for... Então para ser adicionado no grupo é só entrar em contato com vocês? Sim, é só entrar em contato conosco, mas o outro evento que você perguntou é uma feira livre, então agora no verão, de julho até outubro, Summerville tem várias feiras espalhadas, que são os mobile markets, né, feiras livres móveis, e tem na Union Square, tem na Davis Square, e a feira dessa sexta-feira, ela vai acontecer ao lado do Summerviva, tem uma escola que chama East Summerville Community School, e eu estarei lá de duas e meia às três e meia. Por que que essa feira é legal? Porque só vende produtos frescos, e quem tem o cartão do Snap, quando as pessoas compram produtos frescos, elas recebem um crédito do governo para aquele valor que ela gastou. A única exigência é que você tenha crédito no cartão, então a feira dessa sexta-feira é dia sete. Se o seu cartão tiver zerado, não adianta você aparecer lá, que você não vai ganhar crédito nenhum. Mas se você tiver 10 dólares, 15 dólares, sei lá, e você vai à feira, você vai comprar ali morango, batata, cenoura, até grãos pode também, feijão, e aí você gastou 20 dólares, o governo vai colocar de volta no seu cartão esses 20 dólares. Nossa, que ótimo, gente! É muito bom, aí você pode ir em um outro supermercado e comprar outras coisas, né? Papel higiênico, o que for. Então, praticamente de graça, né? Produtos de limpeza, exatamente. É um incentivo, né? É um incentivo. É um incentivo. É um incentivo. Esse programa chama HIP, e a gente estava tendo muita reclamação, principalmente das pessoas idosas, de que quem recebe uma cesta básica do governo, né? Vem muito enlatado, muita coisa assim que a gente, não é a nossa cultura, né? A gente gosta de ir ali, escolher, a vermelha. Eu adoro feira, eu não fico sem a feira toda semana. E aí, quando eu soube desse HIP, eu conversei com o Rafael, ele também ficou super de acordo, eu e a Juliana, inclusive. Quando eu fiz o cartazinho, só eu que tinha me planejado de ir, mas agora a Juliana vai poder estar presente. E a gente vai estar lá para auxiliar essas pessoas a usar o cartão para ter esse crédito novamente. Então, é um evento voltado para a comunidade da terceira idade, mas assim, todo mundo é bem-vindo. Quem tiver o cartão do SNAP, de duas e meia às quatro e meia da tarde, eu estarei lá na East Summerville Community School nessa feira. Olha, gente, então... Aí, eu espero vocês. Então, ó, sexta-feira, hein? Oportunidade de comprar alimento fresquinho, natural e ainda ter o seu dinheiro de volta. De graça, né, gente? De graça, de graça. É muito bom. Então, passa de novo o endereço, Meire, para a gente, para as pessoas irem lá. O endereço é 50 Cross Street. 50 Cross Street. É uma escola que chama East Summerville Community School. E fica ao lado do Summer Viva. Então, quem não conhece o Summer Viva também vai saber onde que a gente trabalha. Porque muita gente fica achando, ah, você trabalha para a prefeitura? Aí acha que o nosso escritório é na Highland, mas é na Cross Street. No 42, a escola é do lado. Então, eu espero vocês. Isso aí, gente. Oportunidade também para conhecer o Summer Viva, que está lá de portas abertas para a comunidade brasileira e para os outros imigrantes também, de outras nacionalidades que falam português e que falam espanhol, enfim. Para irem lá conhecer o trabalho deles, que é magnífico. Gente, olha, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, Cláudia. Parabéns mesmo. Vocês são exemplos. Olha, gente, aqui. Exemplos. A Meire e o Rafael, de pessoas que estão aqui e fazem a diferença aqui nos Estados Unidos. Brasileiros empenhados em ajudar outros brasileiros, que a gente precisa muito disso, dessa empatia, né? Que é muito importante. E eles aqui, ó. Trabalho incrível. E você que estiver precisando de algum dos serviços do Summer Viva, vai lá, segue no Instagram, acessa o site, pega o boletim deles aqui, ó. Tem muita coisa, gente. Hoje eles só falaram um pouquinho aqui. Eles vão voltar mais vezes para falar aqui com a gente e falar para vocês de todas as ações que eles estão fazendo e que é para você que está aí. que precisa de alguma informação, que, de repente, pode ter oportunidade de ir lá comprar um alimento fresquinho e ganhar o dinheiro de volta. Olha só, gente. Só coisa boa. Só coisa boa mesmo. Gente, olha, foi um prazer. Vocês têm alguma coisa mais para falar, assim, que vocês acham interessante? Eu queria só reforçar uma questão. Eu sei que a Meire já falou duas vezes, mas, gente, você já tem que ser cadastrado num programa do governo chamado SNAP. Não é, cheguei aqui com o meu cartão de crédito. Ah, isso é importante. Você tem que já fazer parte de um programa do governo do estado para baixa renda. E como que faz para se cadastrar nesse programa? Aí, essa é a primeira questão muitíssimo importante. Aí você tem que ter status imigratório. Esse é o primeiro diferencial. Para participar desse programa, você tem que ter status imigratório. Você tem que ser baixa renda. E aí tem escritórios do DTA, que chama, que é esse departamento do governo do estado de Massachusetts, que trabalha com todos os programas de assistência. Então, tem vários pontos que você pode se inscrever. A prefeitura de Somerville não acontece com a gente, mas a gente encaminha para o departamento de saúde, que faz a inscrição. As escolas, às vezes, tem uns coordenadores que fazem também inscrição. Então, o que é importante é, se você mora em Somerville, acredita que é baixa renda, tem status, mas nunca tinha ouvido falar de um programa chamado SNAP, que antigamente era o Food Stamp. Esse pessoal mais antigo conhece. que são os cupons de alimento, digamos assim, de uma forma bem mais informal. Aí sim, você vai poder ter o dinheirinho de volta, digamos assim. É o que é o próprio dinheiro do governo. O que ele está fazendo é não tirar. Você está gastando desse jeito e ele está te incentivando a comer mais saudável. Sim. Digamos assim. Mas não é chegar com o seu cartão. É, vai pegar qualquer cartão lá, chega lá. E também, óbvio, foi muito importante você esclarecer isso, né, porque… Porque é que assim, a mesma… E eu sei que nós dois, a Juliana também, às vezes a gente fala, 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 fala. E ainda assim, as pessoas têm dúvida, porque às vezes nunca ouviram falar. Então, a gente sempre tenta falar uma, duas, três, o tanto de vezes que precisar, pra que fique bem claro, né. Especialmente pra essas… Porque essas feiras, elas vão continuar o verão todo. O verão todo. Chegou, que nem ela estava falando, Se você já usou todo o dinheiro do seu cartão do governo, é o cartão que você recebe, esse auxílio do governo, aí você tem que esperar até o mês que vem. Aí você tem que ter, mesmo que seja cinco dólares ali, esses cinco vão virar, sei lá, dez, quinze, vinte. Porque você vai comprar em todas as feirinhas e aqueles cinco vão ficar rendendo. Mas você precisa ter um equivalente. Aliás, não é infinito, gente. Se você for uma pessoa, tem regra pra tudo, como eu estava falando. Se você é uma pessoa só cadastrada no Snap, você vai ganhar, você vai poder recarregar, digamos assim, na feira até 40 dólares. Tem um limite. Até 40, se é a família de uma pessoa. Mas pra quem ainda não está inscrito nesse programa, Cláudia, é super simples, assim, pode olhar no Google em português mesmo, como me inscrever no Snap. A gente vai deixar aqui também o endereço certinho pra quem estiver interessado em se cadastrar. Tá. E aí, se a pessoa é indocumentada, por exemplo, eu, mas o meu filho nasceu nos Estados Unidos, eu posso me inscrever através do meu filho, tá? Outro lugar que eu acho que faz a inscrição e que agora está aberto também às sextas-feiras é o Centro Scalabrine, que antes ficava aberto só de segunda a sexta, agora eles, de segunda a quinta, desculpa, agora eles atendem nas sextas também. Na palóquia, né? Na Santo Antônio. Sim, no Centro Scalabrine. Fica atrás da Igreja de Santo Antônio. Sim, aqui em Summerville, gente. Tá bom? Mas muito obrigada, Cláudia. Foi muito bom estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer imenso recebê-los aqui. Eu tenho certeza que as pessoas também que estão acompanhando aqui adoraram esse bate-papo. E ó, já vão lá, gente. Como eu já falei, vou repetir aqui. Sigam eles nas redes sociais. Entra lá nos programas, se inscreve. Participem, porque é pra isso que eles estão aqui, fazendo essa diferença, fazendo esse trabalho incrível pra vocês, imigrantes de todas as nacionalidades. Gente, muito obrigada, Meire. Foi um prazer. Muito obrigada, Rafael. Obrigado a você. O Brazilian Times está de portas abertas sempre, como eu já disse, sempre que vocês tiverem alguma ação, alguma informação pra passar pros imigrantes. Coisas legais sempre, que a gente sabe, como vocês já falaram. Podem vir aqui, que a gente vai. E a gente vai bater papo mais. Não tem problema. Todas as novidades, vocês vão vir aqui. Então, gente, esse foi mais um BT Online. Aqui com essas pessoas incríveis. E a gente volta num próximo episódio aí com mais gente interessante falando aqui pra vocês. Obrigada. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.